Flamengo se classifica e dirigentes reclamam da arbitragem. Tite não deu coletiva de imprensa e a gente tem aí a Leila Pereira falando sobre Gabigol, falando sobre tudo aí com relação ao jogo Flamengo e Palmeiras. Teve jornalista, comentarista defendendo aí a expulsão. A Leila também achou que foi firme, a gente vai falar sobre isso aqui, defendendo a expulsão, defendendo o Abel Ferreira da expulsão. É inacreditável, é inacreditável. A gente vai trazer aqui, é inacreditável. A gente também traz aqui a reação da torcida do Flamengo, os torcedores do Flamengo revoltados com a questão do Gabigol ter não só trocado camisa, mas girado a camisa do Palmeiras. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Brunego. De manhã a gente acordou classificado aqui na Copa do Brasil contra o Palmeiras, sempre mais gostoso. A gente eliminou o porco e a gente está acordando aqui e trazendo as notícias do Mengão para você. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui daquele jeito. Fala, galera! Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Eu também quero lembrar você que aqui a gente tem até R$ 500 de bônus na Superbet. Primeiro depósito garantido, aí você tem até R$ 500 dobrado. Então, acesse agora mesmo, faça o seu cadastro na Superbet. Lembrando que eu estou viajando com a Milesses. A Milesses é sensacional. Ah, espera aí. Eu esqueci. Vai para o nosso canal de dicas aí que está bombando. Dicas do Telegram. Está aí, o canal é gratuito. E também convido você a estar entrando em contato com a Milesses para viajar como eu, viajar e ficar num hotel bom, pegar os melhores preços aí nos voos. E tudo muito certinho, sem reclamação. Os caras são fantásticos. A Milesses esportes é espetacular. Pode entrar em contato com eles aí que você não vai se arrepender. E, claro, eu lembro você que a Sunset te dá aí até 10% de desconto com insetos e ratos e 15% de desconto com o controle de pragas de cupins. Então, Sunset controle de pragas, que é a oficial do Maracanã, tem o desconto do Paparazzo Rubro Negro. Só você pedir o desconto do Paparazzo Rubro Negro. Cara, a gente vai começar aqui falando sobre essa situação do Gabigol ter girado camisa. O jogador aí gerou aí uma situação até chata. Torcedores do Palmeiras falando para ele ir para lá. Vem logo, pô, e tal. Ele girando camisa do Palmeiras. E a gente teve até uma outra cena, que a gente comprou essa foto aqui, comprou os direitos aqui para a gente poder trazer para vocês, que é o Gabigol. Quando ele girou a camisa, ele está com a camisa do Palmeiras para o alto ali, e o Davi Luiz foi falar alguma coisa com ele. O Davi Luiz foi falar alguma coisa com ele, botou a mão na frente. Deve ter falado assim, cara, abaixa isso aí. E aí o Gabigol pegou e botou aqui pendurado na cintura. Ele sai, inclusive, ele sai com ela pendurada na cintura. Falando ali com a mão na boca, falando com o Everton. Falando com o Everton, com o pessoal do Palmeiras. Ele sai junto com o pessoal do Palmeiras ali falando com eles. Isso aí gerou uma situação aí até um pouco chata com os torcedores. Os torcedores do Flamengo, mesmo na classificação, revoltados com o que aconteceu. Olha só, o meu menino flamenguista, ele sabe FED, né? FED, o emocional deles. Domingo, porrada neles aqui. Se Deus quiser, viu, meu menino. E aí o Juntos com o João Oficial, com certeza, ele poderia evitar. O Ivo Meirelles. Já deve ter assinado com a Leila. Está só fazendo a gente de bobo. A Leila vai responder sobre isso. Mas eu também acho que já está com alguma coisa encaminhada, tá? Eu não vou se eleviando de falar que tem. A Leila já negou. Ela negou. Vale dizer, ela negou. Ela falou sobre isso. Mas eu também acho que é uma situação que ele podia evitar. E o pessoal vai falar. O Diego Bigur mandou aqui. Nego também gera polêmica com tudo. Deixa o cara viver. Tá bom, Diego. Tá bom. Aí o torcedor já respondeu, o próprio Diego, né? Mano, o cara ficou rodando a camisa. Não foi só troca de camisa, não. Aí o pessoal mais respondeu. Faz por onde também, né? Aí o Caio F. Vaz falou assim, ó. Que vai viver na casa do... O Wellington Alves. O problema não é trocar a camisa. Qual a necessidade dele ficar girando a camisa do Palmeiras? Ele pede para ser criticado. O Alisson mandou. Ele não consegue. Impressionante. Ele quer chamar a atenção de qualquer jeito. O Flamenguista bolado. É o jeitinho dele de aparecer. O Anderson. JJ Oliveira. Vou ali fazer uma M para ter mídia. E botou um palhacinho. O Smith Góes. Acredito que ele vá mesmo. Teve uma conversa com o Everton no final do jogo. É o que eu estava falando. É o que eu estava falando. O Henrique Rodrigues. Faltam cinco meses para eu ter paz. O Miller Andrade Oficial. Amo a polêmica. Eu o amo do mesmo jeito. Ídolo. Beleza. Mas tem muito torcedor que já está ficando de saco cheio desse jeitão dele. Polêmico. O Gabs. Mandou aqui. A época do Gabigol infelizmente passou. Que ele seja feliz. Aí alguém mandou assim. O Dallas Matarazzo. Ah, deixe meu primo em paz, pô. Aí. O Wilton Montana foi um dos que respondeu. Vai você e ele para a casa do Carvalho. Então meu pessoal procura, né? O Pablo. Não, é Pablo, né? PH Pablo, né? No caso, Franca. Esse cara já era para ter vazado do Flamengo. Aí é óbvio que também vai ter uma galera que vai... Ah, não. A galera está com corda. Concordo. O Fran Sérgio Silveira. O Elton Horta. Ele está em outra vibe. Poderia sair já. Isso aí é uma parada que foi bem colocada. Que a vibe dele é outra. O Thiago Batista. Ele está fazendo isso porque o Tite não coloca ele para jogar. O Wanderson RS42. Calma que as Gabizetes não gostam. Vão ficar com raiva só porque eu publiquei. É. Tem isso. Sabia? Ficam. Ficam com raiva só porque eu publiquei. Paparazzo. Olha, Gênesis Araújo. Ele me segue. E ele está defendendo o Gabigol. Paparazzo. Covardia. Você publicar uma foto dessa para arrumar polêmica. Não tem nada demais nisso aí. Tem jogadores que vestem a camisa trocada. Meu amigo, na situação que ele está. Que vestiu a camisa do Corinthians. Publicou a camisa do Santos. Pegar a camisa do Palmeiras. Se ele botasse ela ali pendurada. Ok. Só isso. Sair falando com o jogador do Palmeiras. E girar a camisa do Palmeiras. Pelo amor de Deus. Girar a camisa do Palmeiras. Pelo amor de Deus. O Guimarafes falou assim. Vê se o Pedro faz essas babaquices. Aí, olha aqui. Olha. Vanessa. Vanessa Costa. Mandou aqui. Amigo. Jean Cleisson. Só assim para ele aparecer. Porque o futebol é difícil. Cara, tem muita gente criticando. Gabriel Correa Alves. Mídia. Como não joga, a única forma de estar na mídia é assim. O DBV Judson. E eu estou lendo na sequência aqui, tá, cara? Estou lendo na sequência. Eu não estava entendendo o nome da pessoa. Esse daí quer aparecer de qualquer jeito. Porque jogando não faz nada que agrade. Olha. Aí o Dean falando. Dean Alves falando que cria um polêmico em tudo. Não. Eu discordo. Até, inclusive, o pessoal... O pessoal responde. O ICS Fla. Ele mesmo cria, Fih. Não adianta. O Patrick Welbert respondeu também. Ele cria a polêmica. Entendeu? Cada um que comenta defendendo o Gabigol. Vem uma enxurrada de comentários defendendo o Flamengo e falando que ele que errou, né? Aí, o pessoal aí... Na maioria... A sua maioria aí criticando. Eu arrisco dizer que eu nunca vi tanta gente criticando, tá? Eu já vi aí... Quando ficava meia-meio defendendo, criticando e defendendo. Mas agora é muita gente criticando aí o Gabigol. O Davi Luiz e o Pedro comemoraram ainda no vestiário a classificação do Flamengo, né? Em suas redes sociais, o zagueiro escreveu... Glória a Deus. Batalha é difícil. Vamos, nação. Olha aí. Postaram aí os dois juntos, né? E foi realmente um jogo aí pra... Um teste pra cardíaco, né? O Alan tá suspenso do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil com o cartão que recebeu ontem. Olha, nesse momento, com o futebol que o Alan tá fazendo, é reforço, viu? É reforço. Mas a gente vai falar aqui sobre a declaração da Leila Pereira com relação ao Gabigol, né? O Gabigol ter já assinado alguma coisa com o Palmeiras. A Leila Pereira falou sobre isso. Olha só. Ela também comentou a expulsão do Abel Ferreira. E ela barrou aí o... O Marcos Braz até, né? A gente vai tentar falar com ele sobre isso, sobre outras coisas. O Braz tentou entrar na área dos bastidores dos vestiares da coletiva com o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. E um funcionário do Palmeiras alegou que a Leila não deixou. Não deixou passar, né? Mas olha só, vamos lá. Ela falando sobre o pré-contrato aí que poderia ter assinado com o Gabigol. Ele é um rapaz muito educado. Sempre me cumprimenta. E não só a mim, como todos nós do Palmeiras. Isso não tem absolutamente nada a ver. Não tem nada assinado com o Gabigol. O Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores, mas não tem ninguém em vista. O nosso elenco é esse, tá? Então, ela descartando aí a situação do Gabigol ter assinado aí um pré-contrato, né? A gente teve o André Hernan, né? O jornalista André Hernan defendendo o Abel Ferreira. Olha, chega a ser inacreditável. Ele participou aqui no nosso pós-jogo ontem. Um abraço. É a transmissão muito boa também lá do Prime Video. A gente até divulgou o Prime Video, né? Fizemos aí parte da equipe de divulgação do Prime Video. E o André Hernan, ele foi detonado aí até pelo Renato Maurício Prado, nosso amigo aí Renato Maurício Prado, por causa da justificativa que ele deu para a expulsão do Abel Ferreira, né? O Renato Maurício Prado não gostou nada aí da postura do André Hernan, repórter da Prime Video, que teria justificado a expulsão do Abel em Palmeiras e Flamengo após analisar o VAR. Ele falou o seguinte, não sou advogado do Abel, mas ele sempre puxa a calça quando levanta. Pô, André, André, pelo amor de Deus, André, gosto de você, arrebentou na transmissão, mas, pô, eu vou te falar, de defender que eles... Tu tava zoando, né? Depois tu fala comigo aqui. Tu tava zoando, não é possível. Ô, Renato, ele tava zoando, Renato. Não precisa pegar pesado. Ele falou isso brincando. Não é possível que ele falou isso. Não sou advogado do Abel, mas ele sempre puxa a calça quando levanta. Pelo amor de Deus. Cara, o Renato Maurício Prado respondeu, Abel balança os culhões e alguém passa pano na transmissão e diz que ele sempre puxa as calças. PQP. Calma, Renato, meu amigo. Calma que ele tá zoando. Com certeza ele tá zoando, cara. Não é possível. Depois eu queria até conversar com o André Hernan pra ver se... até poder falar sobre isso, porque só pode ser zoeira. O... O... Aí o... O pessoal da... No X não perdoou, né? É... O Abel Ferreira foi expulso então por atos obscenos e o pessoal não perdoou, né? O Renato Maurício Prado até deu uma... é... uma cutucada, né? E aí... Faz parte, faz parte. Eu me divirto com isso, cara. Me divirto. Olha, o Arrascaeta falou o seguinte... A gente já sabia que o jogo hoje era especial. Queríamos a classificação. Quero mandar um abraço pra família do Adílio. Ele representa o Flamengo. À medida que vai chegando no final do ano se encurta tudo. Agora são várias finais, mas estamos felizes, né? Então, o Arrascaeta feliz aí com... com a classificação do Flamengo mesmo com dificuldades. e o Renato Maurício Prado também comentou o seguinte... Escalação covarde. Substituições ainda mais covardes. Foi muito mal o Tite ontem. A verdade é essa. Ele não quis nem dar a coletiva porque talvez tivesse que se explicar. Ele foi muito mal ontem, tá? A classificação não mostra nada de bom. Só a classificação mesmo. Não tem o Flamengo jogando bem. Não tem o Tite bem. Foi o Flamengo muito mal. Muito mal. Óbvio, foi prejudicado pela arbitragem, mas o Flamengo muito mal. Escalação covarde. Substituições ainda mais covardes. Isso não é Flamengo. É assustador. 80% dos jogos do Flamengo de Tite são puro sofrimento. Reclama aí o Renato Maurício Prado. Tá? Então, a gente teve essa situação aí do Renato falando do André Hernand e também reclamando do técnico Tite. Olha, a Leila Pereira comentou a expulsão de Abel Ferreira no Palmeiras e Flamengo. Ela, óbvio, que vai defender o técnico dela. Ela falou o seguinte, eu achei que foi uma atitude muito exagerada e o que nós temos que fazer é nos conformar e tocar a bola pra frente. O que eu achei obsceno foi a paciência do árbitro nas paralisações nas ceras. Isso eu achei obsceno. o pouco acréscimo que se deu. Mas eu não gosto de reclamar de arbitragem, pois parece que estou me lamentando. Bola pra frente, respeito as decisões, mas no caso do Abel eu achei muito rigoroso. Leila, eu queria te parabenizar, tá? De verdade, pela forma que você falou do Flamengo, você comentou, né, que Deus parabéns, falou que o time não vai vencer sempre, vou ser sempre muito lúcida, não é à toa que eu te sigo. E você me segue de volta no Twitter, no X, porque sabe que tem um respeito, né, eu brinco com o Palmeiras, a gente zoa, mas contigo a gente tem um respeito muito grande pela pessoa que você é, com a mulher que você é, né? O Coluna, até trouxe aqui, Leila Pereira barrou o desejo de Braz após o jogo do Flamengo, a gente está tentando falar com o Braz aqui, e causou confusão em estádio do Palmeiras, né? E aí o Marcos Braz passa e fala o seguinte, o Palmeiras é ruim de perder, olha só, vamos ver aqui, olha. Marcos, o que está acontecendo aqui, Marcos? O que está acontecendo? O Palmeiras é ruim de perder. Ele, então, a publicação do Coluna aqui, não sei se o vídeo é deles, mas o Palmeiras é ruim de perder. Declaração aí do Marcos Braz ao passar. A situação foi que a Leila Pereira mandou os seguranças avisarem que o Marcos Braz desejava levar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Crasto, para a área dos vestiários do Flamengo, para celebrar a classificação. Porém, o segurança do Palmeiras barrou a iniciativa e deu a ordem. Estou cumprindo a orientação da Leila Pereira. Dessa forma, o dirigente do Flamengo entrou contrariado para onde os atletas estavam e rapidamente bateu boca. Então, a verdade é que a Leila Pereira está certa, acho que o vestiário não é local de político, não vou entrar em polêmica, mas eu acho que a Leila está certíssima. a Leila está certíssima. Independente se é para comemorar ou não, acho que isso não quer dizer que não sabe perder, não sabe ser eliminada, acho que isso tem a ver mais com a área dos vestiários ali que deve ser respeitada, não é local para político, não é local para torcedor, isso tem que ser respeitado, está certo? A gente também vai ter aí toda a nossa cobertura, com a coletiva não teve, a coletiva não teve, mas as participações de Braz e Spindle falando até de arbitragem, falando de mercado da bola, o Braz falando de mercado da bola, falando de contratações logo após o jogo. Braz, a Isa Simplício da Gol Brasil, antes de tudo eu queria que você falasse sobre a arbitragem de hoje, o Flamengo reclama de dois pênaltis, um inclusive a gente viu as imagens, mão do jogador, do braço totalmente aberto, o Bruno veio aqui, falou, outras vezes vocês já falaram, já foram na CBF, já reclamaram, enfim, eu queria que você falasse sobre isso, o que o Flamengo pode fazer e também da confusão envolvendo o Cláudio Castro, enfim, o que aconteceu ali? Vamos lá, primeiro falar em relação à CBF, hoje, por exemplo, nós recebemos a resposta da CBF em relação àquele lance do pulgar e a CBF disse no relatório que ela foi com, a falta foi com pouca intensidade, mais ou menos isso aí que eu estou falando e que a intensidade que foi feita, a falta não justificaria o cartão vermelho. Então, assim, depois as fotos apareceram, as imagens apareceram, não sei se faltou intensidade ali, faltou pouco para quebrar, diferente. Então, em relação à CBF é isso, reclamar da CBF aqui é quanto mais, em relação hoje, é assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, braço, um lance que muito tranquilo de se ver em relação às imagens, de repente, até o juiz ali do campo ele poderia ter alguma dificuldade pelo posicionamento, a gente entende, mas pelas câmeras de TV, pelas câmeras do VAR, a coisa seria mais fácil do mundo. Então, assim, não adianta mais reclamar, não adianta, a gente, graças a Deus, a gente está reclamando agora em cima de vitórias e de classificações, entendeu? Porque se o Flamengo não está classificado aqui, eu não ia reclamar, não ia vir aqui a público, a gente iria a fazer o processo normal, legal, interno, de clube para CBF, como está sendo feito, mas como nós continuamos ou a ganhar os jogos, ou, enfim, como hoje perdemos, mas nos classificamos, me deixa tranquilo de reclamar mais uma vez, mas eu não sei onde é que vai parar. Aliás, eu não sei onde é que vai parar a arbitragem em relação a... Mais uma vez, o que me assusta é o VAR, não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. em relação ao governador Calau de Castro, absolutamente nada. O governador está a convite da nossa delegação para retornar com a gente, está na nossa... está com todo... está com o nosso time, com a nossa delegação aqui, e por questões de segurança, ou não, ou então, de repente, aqui, quem está acostumado a vir no Parque Antártica, acha que aqui é igual um convento, muito tranquilo. Então, o que aconteceu? A única coisa que a gente fez, não foi absolutamente nada, foi pegar o governador e o seu filho, descer, e foi para uma área de segurança nossa. Mais nada, mas para passar nessa área de segurança, passava ali, perto dos jornalistas, e tinha um pedido, uma determinação de não passar ninguém, e só que isso aí foi revertido, o governador passou, está em segurança, está bem tranquilo ali, não ouvi nada, mas, mais uma vez, não é meu convidado, é convidado do Flamengo, é convidado da delegação, não tem nenhum tipo de problema, vejo vários governadores indo para os estádios, no Brasil inteiro, candidatos, botando camisa de São Paulo, camisa de outros times, indo para os estádios, só que com o Flamengo é tudo a mais um pouquinho, e aqui, graças a Deus, foi corrigido o erro que se estava cometendo, mas foi só por isso, por uma questão de segurança, o governador desceu, quando passou ali, passou sem segurança, passou sem absolutamente nada, porque já estava na área aqui de dentro, então é isso, o pessoal aí, do Twitter, dos haters aí, foi isso que aconteceu, questão de segurança, não minha, não do Flamengo, jogadores já estavam dentro, do vestiário, do Palmeiras dentro do vestiário, apenas isso, e a confusão que teve ali, que vocês não têm acesso, mas daqui a pouco vocês vão ter a imagem, foi unicamente, unicamente, de pessoas da comissão técnica, do Palmeiras, fazendo uma reclamação, e fazendo uma pressão enorme, no final do jogo, com a arbitragem, isso aí, daqui a pouco, com certeza, essas imagens serão, serão, serão expostas, e vocês vão ver o que eu estou falando, então assim, não tem absolutamente nada, tudo tranquilo, apenas, o resultado, lógico, para quem é da casa, não foi o resultado esperado, e assim, sempre se tem aqui uma, um pouquinho mais da temperatura, a gente está acostumado com isso aqui, eu estou acostumado, e aqui não vai ter, nenhum problema, com nenhum membro, da delegação do Flamengo, pode ser o roupeiro, pode ser o vice-presidente, pode ser o presidente, nem o governador, simples, mas também, desculpa, perdão, eu acho que, todo mundo de bom senso, acharia normal, uma pessoa que estivesse no camarote, descesse para cá, na área de segurança, que fosse juntar com a delegação, só foi isso gente, só foi absolutamente isso. Tudo bem Marcos, eu sou o Bruno Vilafranca, da Rede Multiflar, sei que, e a gente que acompanha o Flamengo, tanto em casa, quanto fora, a gente escuta muito esse discurso, de certa forma, que eu concordo, deixar claro, sobre a questão da arbitragem, e o Bruno, que geralmente falo, e você também, falam muito sobre a questão do critério, mas, como isso tem sido repetitivo, quem acompanha futebol, todos os outros clubes, recebe membros da CBF, ou da comissão de arbitragem, para falar sobre alguns assuntos relacionados ao tema, e a gente percebe que os discursos de vocês e de outros dirigentes continuam, parece que a coisa vai se repetindo, apesar dessas visitas que vocês recebem, e aí a minha pergunta é, o que fazer? A partir do momento de que a coisa não tem solução, o Flamengo pensa em fazer alguma outra coisa, a não ser fazer as reclamações devidas, lá contratar alguma empresa, não pensando somente na questão do vídeo, mas sim da arbitragem em si, para tentar apresentar solução para esse tema que tem sido recorrente. Obrigado. Primeira coisa, em relação ao recebimento dessas pessoas da CBF, o Flamengo sempre foi, sempre será cordial, e sempre vai cumprir os processos, os protocolos da arbitragem em relação a, no início do campeonato, sempre está aberto com o clube, para receber técnicos de arbitragem, as pessoas que são ligadas à CBF. Então, o Flamengo faz o seu papel no recebimento dessas pessoas. O grave e o ruim seria se o Flamengo não o fizesse isso aí. O Flamengo faz isso, o Flamengo recebe, o Flamengo recebe toda a documentação e expõe também alguns questionamentos. Isso sempre é feito no começo do campeonato. O que não pode é a gente ter o compromisso da tranquilidade, na hora que se inicia o campeonato, se começam os problemas em relação à arbitragem. E aí você tem um nível de paciência. A gente até ali no Flamengo é muito acusado, acusado a palavra não é essa, mas em relação a que a gente é complacente com a arbitragem, que a gente não reclama como deveria, vocês podem acreditar. Nós reclamamos, sim. Nós vamos na CBF, sim. Nós sistematicamente marcamos os pedidos de visitação, as imagens dos VAR, sim. O que acontece, por razões óbvias, eu acho que quando a CBF nos recebe para um determinado análise de jogo ou de jogada, a gente não dá publicidade a isso, que a gente foi na CBF, que a gente iria, que a gente deixou de ir, porque eu acho que não é plausível. Mas a gente vai, a gente vai muito. Só que não tem jeito. Não muda. Não muda. E, assim, a gente tem que ter um limite para reclamar, para eu não tomar um gancho. A gente tem que ter limite para se posicionar para o clube não tomar um gancho. Mas o que não pode é a gente deixar de reclamar, ainda mais quando se classifica. Quando se classifica, como hoje, como um time, um outro time do tamanho do Palmeiras aqui, todo mundo, vocês são da imprensa, sabe como é que é complexo jogar aqui dentro. Aqui é difícil de jogar. Aqui é difícil de se manter um resultado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E o Flamengo, mais uma vez, não pode deixar de se posicionar em relação a isso. Então, assim, não teve absolutamente nada em relação ao governador Cláudio Castro, à arbitragem, nada. O único problema que teve ali dentro, foi unicamente de toda a comissão técnica e com a arbitragem, que eu espero que se ponha na súmula tudo o que se ouviu de palavrões e de acusações que nós ouvimos ali. Vamos esperar a súmula. Marcos, aqui na sua direita. Boa noite. Gabriel Alfa, o canal Paparazzo Rubro Negro. Marcos, ainda entrando nessa questão do critério da arbitragem, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do Abel Ferreira. Hoje ele acabou sendo expulso, mas a gente já vê constantemente ele tendo reclamações, entre aspas, explosivas, que muitas vezes passam do limite. E a gente teve nesse jogo agora contra o São Paulo, o Bruno Henrique tomando cartão maior do banco por uma reclamação que até o Matheus Bach falou que não entendeu, que foi uma reclamação comum. Eu queria que você falasse um pouco também sobre esse critério. Hoje rolou a expulsão do Abel Ferreira, mas que em muitas ocasiões acaba não acontecendo mesmo com esse jeito mais explosivo que muitas vezes passa do limite. Obrigado. Eu não vou falar em cima da análise da postura do técnico do time aniversário. Eu não vou aqui, eu respeito a sua pergunta, mas eu não quero responder a nada sobre o Abel. Acho que eu tenho que responder em relação ao Tite. Entendeu? E deixar também aproveitar aqui é que foi fortemente noticiado hoje que tinha um vídeo meu junto com mais três, quatro pessoas e que neste vídeo estavam os empresários do Fabrício Bruno. Quem cuida da vida do Fabrício Bruno não cuida só da dele. E eles estiveram aqui em outro momento, não foi aquele, não abordamos absolutamente nada de Fabrício Bruno, apenas abordamos de outro jogador que é da... O jogador sequer está aqui para deixar claro. E claro que a gente, por razões óbvias, não ia tocar em um assunto de um jogador que está aqui num jogo complexo, num jogo difícil, está aqui. mas a gente está num ano bem difícil. Mas a gente vai passar, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, o Flamengo aí nessa competição que é importante, que a nível nacional é uma parte financeira. A gente em nenhum momento abandonou nenhuma competição, a gente em nenhum momento abandonou nenhum tipo de competição e em nenhum momento a gente, até agora, a gente escolheu qualquer tipo de competição, apenas a gente dentro dos estudos e dentro das análises da comissão técnica, dos fisiologistas, de todas as pessoas ali dentro que estudam isso, que estão sempre com todos os dados pertinentes e em momentos tem que se tomar decisões. eu entendo quando as pessoas questionam essas decisões, eu respeito esses questionamentos. Agora, essas pessoas também não são todas as que sabem tudo, que têm toda a certeza do mundo. A gente tem aqui níveis de informação que outras pessoas não têm por razões óbvias, pelos acompanhamentos, pelos números dos treinamentos dos jogadores, do número dos treinamentos, dos jogos, dos jogadores, e que a gente, em determinado momento, a gente tem que tomar decisões que nem sempre são as decisões em que as pessoas entendem ou as pessoas acham certo. A gente respeita isso, mas acho que tem que respeitar o trabalho aqui e ser cobrado no final. só para fechar rapidinho, essa notícia de que vocês foram notificados, avisados, que o time francês faria uma nova oferta pelo Fabrício Bruno, isso aconteceu? Eles avisaram alguma coisa para vocês? Como é que está essa situação? isso vem acontecendo, a gente já é sabedor do interesse do time francês, é deixar claro, Raíssa, que há um mês e meio atrás teve uma proposta de um time inglês em que o jogador entendeu, junto com seus empresários, que deveriam avançar, nós chegamos, resolvemos a vida do Flamengo com esse clube e num segundo momento teve uma outra interpretação de números, de análise entre o jogador, seus empresários e o clube e eles entenderam que não deveriam avançar. Isso aí já ficou para trás, já tem um mês, um mês e meio, janela aberta, coisa mais normal do mundo é que um jogador de seleção brasileira o jogador que está despontando aqui nos jogos do Flamengo ele ter aí uma nova uma nova investida dos clubes, mas assim, não tem ainda nada definido, existem as conversas, a gente não desmente isso, mas não é porque tem as conversas é que já está avançado, deixar de estar avançado, será feito ou não será feito. Tá bom? Obrigado. Bom, boa noite a todos, boa noite nação rubro-negra, só fazer um... Alô? Desculpa, eu que estou... Boa noite, boa noite a todos, boa noite nação rubro-negra, fazer um pronunciamento rápido aqui, mais uma vez, da nossa falta de compreensão e da nossa decepção com os critérios da arbitragem, da questão dos penais, uma mão ali dentro da área com o braço aberto, todos os zagueiros hoje em dia nos duelos dentro da área colocam os braços para não... para trás do corpo, junto ao corpo, para não aumentar o espaço corporal, e hoje um lance até revisado pelo VAR numa disputa com o Pedro, que a gente entende que o VAR deveria chamar e marcar o penal, alguns outros lances ali e principalmente mais ali para o final do jogo, no nosso entendimento uma disparidade muito grande de critério na marcação das faltas, nas cargas por trás, tem uma falta no lado esquerdo do nosso ataque numa disputa do Pedro, numa carga por trás e um número enorme de faltas em disputa dos nossos zagueiros laterais, volantes, próximo à nossa área, de lances parecidos, que no nosso entendimento tiveram critérios muito diferentes e, óbvio, o árbitro não tem nada a ver com isso, mas que beneficiam muito o jogo do Palmeiras que é de alçar muitas bolas na área, a gente não entende muito a diferença de critério, por exemplo, uma carga em tantas outras como essa nas costas do Pedro ali, próximo à área do Palmeiras e do nosso lado o mesmo tipo de carga ser marcado falta, então assim, a gente segue sem compreender, eu acho que não é uma posição só do Flamengo, a falta de critério da arbitragem, cada árbitro apita de um jogo, às vezes tem mais de um, apita de um jeito, desculpa, às vezes tem mais de um critério dentro do jogo, não sou eu só que estou dizendo, acho que o Roger, o treinador, já falou, outros diretores executivos, a gente segue mesmo sem compreender determinadas instruções que foram passadas no início do ano pela comissão de arbitragem, lá no CT para os atletas e para o treinador, por exemplo, comportamento do banco de reservas e quando hoje o banco de reservas do Palmeiras teve que chegar ao limite para ser expulso pelo VAR, então assim, a gente não entende a falta de critério e falta de imposição da uniformidade de critério pela chefia da arbitragem, é isso aí, obrigado, boa noite.